O anjo da guarda é um espírito só um pouco superior a você. Não é verdade, todo anjo da guarda é um bom espírito da segunda ordem na escala espírita. Você não deve chamar o anjo da guarda o tempo todo, porque eles têm mais o que fazer. Sabe o que dizem os espíritos São Luís e São Agostinho no Livro dos Espíritos? Eles dizem o seguinte, Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas, ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Só Kardec podia fazer as evocações e questionar os espíritos, porque essa era a sua missão. Isso também não é verdade. Os espíritas aprendiam com ele a fazer o que ele fazia. Aprendiam porque era o que ele ensinava a fazer, e a revista está cheia de exemplos de pessoas que faziam o mesmo que Kardec, exatamente porque aprenderam com ele. Não se pode evocar os espíritos, porque não sabemos se eles estão em condições de se comunicar. Mas a evocação ensinada por Allan Kardec não faz isso. A recomendação dele é que nós sempre contemos com a orientação de um bom espírito para saber se determinada evocação é possível. Ou seja, para fazer a evocação de qualquer espírito, Kardec nunca estabeleceu lugares especiais como condição para as boas reuniões, tanto que ele estimulava as reuniões familiares, ou seja, feitas em casa. Se houvesse toda essa segurança que se diz em relação aos centros espíritas, por que então há tantos grupos desequilibrados com médium sofrendo a obsessão? É porque a assistência não está vinculada ao lugar, ela está vinculada às pessoas. Se as pessoas não estão bem, não importa onde elas estejam, a reunião será mal assistida. É perigoso praticar a mediunidade em casa. Voar de avião, perigoso. Dirigir, perigoso. Andar de bicicleta também, assim como cozinhar. Tudo o que nós utilizamos, que envolve conhecimento aplicado no domínio das leis da natureza, tudo isso tem risco, mas não é por isso que nós deixamos de nos beneficiar desse conhecimento. Quando Kardec ensina o que ensina, é para minimizar esses riscos. Do contrário, ele diria, não façam reuniões em casa, não evoquem os espíritos, não façam nada do que eu estou dizendo para fazer, porque é perigoso. Kardec não disse nada disso. Kardec diz textualmente que está errado quem diz que o certo é esperar que os espíritos venham por conta própria, porque já tinha gente naquele tempo dizendo para não se evocar. Kardec diz que essas pessoas estão erradas. Ele diz que é um erro abrir mão da evocação. Com a evocação, nós não temos certeza da identidade dos espíritos que se comunicam. Kardec diz que a evocação é melhor exatamente porque nos permite ter mais garantias sobre a identidade do espírito, o telefone só toca de lá para cá. O que o Chico disse diz respeito à conduta dele. Se ele colocasse isso como regra para todo mundo, ele estaria contradizendo Kardec. E o Chico mesmo dizia que nós devemos ficar sempre com Kardec. Entre outra opinião e a de Kardec, que nós ficássemos com Kardec. Portanto, entre a fala dele relativa ao que ele fazia e a orientação geral de Allan Kardec, nós devemos ficar com Allan Kardec. Não devemos fazer perguntas aos espíritos. Kardec escreveu um capítulo todo ensinando a fazer perguntas. Porque o livro dos médiuns não é Kardec dizendo coisas para ele mesmo, como quem escreve um diário. Kardec escreveu um manual. Paulo está ensinando para quem não sabe, para que os leitores aprendam a fazer, no caso, as perguntas. Os bons espíritos não vão se comunicar na sua casa. Quem diz isso tem a pretensão de que os bons espíritos são espíritas. Fosse assim, essa assistência seria uma exclusividade. Ou seja, religiões de matriz africana que fazem uso da mediunidade, eles não contariam com a comunicação dos bons espíritos. Afinal, a mediunidade está sendo praticada em outros lugares. Outros lugares que não são o centro espírita. Inclusive, quem repete essa falácia acaba indiretamente dizendo que quem pratica a mediunidade de uma outra forma e em outros lugares, essas pessoas não contam com boa assistência. Como quem diz assim, se a tua orientação religiosa te permite praticar a mediunidade em casa, fique sabendo que você não é bem assistido. Você não vai contar com os bons espíritos. Os bons espíritos não vão se comunicar na tua casa. Ou seja, essa falácia ainda traz consigo um enorme preconceito. Qualquer um que repita essas falácias está mentindo ou é ignorante. Aí você, como espírita, tem que escolher. Eu quero dar ouvidos a fulano ou eu quero aprender com Kardec? Escolheu Kardec? Beleza, então vá ler e estudar com ele. E aí você aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e é isso. Até uma próxima então. Valeu!